Então eu preparei um vídeo com sugestão para três tipos de mulheres A mulher romântica, a mulher vintage e a mulher estilosa Eu tenho certeza que um desses tipos é aquela mulher que você quer homenagear Estava previsto para hoje sair o vídeo sobre o papel de parede Mas como vocês veem aqui atrás, a minha parede continua nua E foi uma novela o que aconteceu e vou contar para vocês tudinho O que aconteceu com o papel de parede que vocês escolheram no próximo vídeo Que vai ser na quinta-feira, impreterivelmente Mas no vídeo de hoje eu queria homenagear as mulheres maravilhosas, lindas Que estão me assistindo agora, que são as minhas inscritas São as pessoas que eu conheço, eu conheço pelo nome Principalmente as que colocam comentários, eu leio todos os comentários Quero homenagear você no vídeo de hoje Quero homenagear uma mulher muito especial na minha vida Uma mulher que eu amo demais Que é a minha filha E se vocês quiserem conhecer a minha filha Ela tem um canal aqui no Youtube É um canal super fofo, ela é super fofa São vídeos que eu acho que são bem feitos E mesmo fofos como ela O link para o vídeo do canal da minha filha está aqui embaixo E também aqui em cima Nesse vídeo eu fiz questão de fazer sugestões incrivelmente práticas Com materiais que você tem em casa Para você homenagear aquela mulher Que eu sei que você gosta de uma maneira que não dê muito trabalho E sem gastar muito Então são 3 sugestões E aqui embaixo no box de informação Você também encontra outras sugestões Então vamos lá Então vamos começar com a mulher romântica Vamos precisar de uma caixinha Pode ser qualquer caixinha E você vai cortar as abas Porque vamos usar só o fundo Pode usar uma caixa de sapato Qualquer caixa que você tem em casa Aqui está a caixinha sem as abas Agora vamos pegar um pedaço de tecido Eu tenho esse pedaço de tecido Que eu fiz um suplate aqui no canal E sobrou Então esse pedaço de tecido tem que ser quadrado E tem que ser o suficiente Para a ponta ficar pelo menos até aqui Olha, pelo menos até aqui Então você vai juntar as pontas E depois vai abrir E fazer como você vai ver aí no vídeo Olha só Coloca para um lado Depois coloca para o outro Essa caixinha eu fiz ela grande Como se fosse uma cesta de café da manhã E o vídeo está aí em cima Ou no box de informação Coloque os pregadores Para não sair do lugar E de cada lado Está vendo? Eu coloquei um elástico Você pode também amarrar isso Com um cordão ou com uma fita De um lado e do outro Está aí quase pronta Agora nós vamos fazer a alça Para fazer a alça Você vai tirar os pregadores Vai pegar um guardanapo normal Desse branco que você tem em casa E vai tirar as camadas Porque nós vamos usar Só a camada fininha E vamos embrulhar Todas as delícias Que você quiser colocar Para sua amiga, filha, mulher, namorada Aí dentro da caixinha Eu estou colocando biscoitos De vários tipos Agora eu vou colocar as frutas E se você tiver papel de seda Também pode substituir pelo guardanapo Agora vamos pegar uma fita Na cor da estampa Que você escolheu Para a sua caixinha Vamos dar um nó E vamos trançar Olha Assim como você está vendo Para um lado Para cima E para baixo Cruzando atrás E na frente Até o final Agora aqui no fim Você vai dar um nó Aqui Juntando as duas partes Não se preocupe Porque vamos colocar um laço E vamos tapar esse nó Que vai ficar aqui Se tiver uma ajuda Fica mais fácil ainda Você dá mais um nó E continua seguindo Cruzando na frente E cruzando atrás Até o final No final Você dá um nó E faz um laço Corta as pontinhas E faz a mesma coisa Do outro lado Quer dizer Você pega um pedaço De fita E dá um laço E está aí pronta A nossa caixinha Muito fofa Muito linda Para uma mulher Romântica Depois você coloca O seu cartãozinho E coloca no lugar Onde ela vai usar E vai ter a surpresa Para a mulher estilosa Eu usei um retalhe Inclusive eu usei Esse tecido também No vídeo anterior E o link Está aí em cima E no box De informação Então eu peguei Esse retalho E fiz a bainha Primeiro eu dobrei Coloquei os alfinetes E costurei Com uma costura invisível Que inclusive Neste vídeo Eu ensino você a fazer Você vai pegar também Um papelzinho Furar como você está vendo E escrever aquilo Que você deseja Para a mulher Que você quer homenagear Vamos pegar também Aqui Um saquinho de chá Tirar ali a marca E com o cordão Dar dois nós Vamos personalizar Esse saquinho Para finalizar Vamos colocar Uma fitinha De cetim E dar um lacinho E ficou super fofo Nosso saquinho De chá Agora vamos colocar Fruta Iogurte Suco Não esqueça Os talheres O pão E tudo aquilo Que você vai precisar Para homenagear Aquela mulher especial Para o guardanapo Nós vamos dobrá-lo Como você está vendo E vamos fazer Dois nós Com uma fitinha De cetim E está pronta A nossa bandeja Que você pode colocar No café da manhã E vai ser Uma linda E agradável Surpresa Para aquela mulher Que tem pressa Para a mulher vintage Você vai pegar A geleia preferida Dela Vamos colocar Aqui Esse papel Enquanto Nós vamos fazer O seguinte Pegar a tampinha E vamos passar A nossa misturinha Com um pincel Aqui eu já passei E já está seco Vamos cobrir Com decupagem Eu vou usar Esse guardanapo De papel E vamos tirar As camadas Porque vamos usar Só a camada fininha Todo guardanapo Tem três camadas Então você vai Ficar com as três E só vai usar A camada estampada Agora depois de seco A nossa misturinha Você vai passar Cola branca E enquanto a cola branca Seca um pouco Você vai pegar O guardanapo E vai cortar Redondo Maior De que a sua Tampa A receita da misturinha Está aí em cima Ou no box De informação Desse vídeo Quando a cola Estiver menos Molhada E mais liguenta Está no ponto De colar o guardanapo Então vamos pegar Delicadamente Porque a cola A cola ainda Está liguenta E vamos colocar A tensão Do lado certo Não vão colocar Pelo lado avesso O guardanapo Agora vamos Com a ajuda Do pincel Fazendo as bordas Virando delicadamente As bordas Gente A receita Dessa misturinha Repetindo Está no box De informação Desse vídeo Você vai usar Apenas Treze gradientes Para fazê-la Agora vamos Deixar secar Enquanto seca Nós vamos pegar Um retalho Esse retalho Deve ter 45 por 35 centímetros Vamos cortar Aqui Nas medidas Que eu falei E vamos Esfiapar Vamos puxar As linhas De modo Que você Aqui não vai Fazer a bainha Vai ficar Dessa maneira Dos quatro lados Agora a tampa Já está enxuta Nós vamos Com uma lixa De unha Fazer como Você está vendo Sempre no sentido De fora Para dentro E você vai ver Que o papel Vai rasgando E fica um bom Acabamento E podemos Agora colocar Colocar a nossa Tampinha Na geleia E finalizar Com um laço Na cor De uma das estampas Do nosso papel De decupagem Ficou super personalizado E agora sim Podemos colocar Na mesa Coloquei o guardanapo Lógico Tudo o que vamos Precisar Para o café Da manhã Aqui está O nosso potinho De geleia E aqui Olha Para complementar Forrei Com o nosso Guardanapo Para colocar O pão E é claro Um cartãozinho Desejando Um feliz dia Está aí Nossa mesa Muito linda Está aí Nossa bandeja Está aí A nossa cestinha São três opções Para três tipos De mulheres Diferentes E que eu sei Que você Tem uma No seu coração Mais uma vez Um feliz dia Da mulher E a minha homenagem Com um beijo Bem carinhoso Só para você Um beijo Um beijo Um beijo Obrigado.